Faltam menos de um mês para as eleições e o Nesp Notícias dá início a uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Paulo Martins, do PSTU, é o nosso convidado de hoje. Você vai conhecer melhor as propostas do candidato para a cidade de Bauru. Mande suas perguntas para o Nesp Notícias, arroba tv.unesp.br ou ligue para 3103-6161. Entre os desafios está o trânsito. No próximo dia 7 de outubro, eleitores em todo o país vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos. Nessa semana, a cada dia, vamos apresentar reportagens especiais que mostram os desafios que os novos governantes terão pela frente aqui em Bauru. Hoje a gente fala de mobilidade urbana. Nos últimos anos, Bauru tem acompanhado o ritmo de crescimento do Brasil. Com a economia fortalecida, o consumo da população aumentou. E entre os bens que entraram para as prioridades de compras, um deles ocupa bastante espaço na cidade. Os automóveis. De acordo com dados do Denatran e da Fundação SEAD, em 10 anos, enquanto a população de Bauru cresceu quase 9%, o número de veículos emplacados no município explodiu, registrando um aumento de 86%. O resultado é que hoje são cerca de dois veículos a cada três habitantes. Ou seja, quase todo mundo tem um meio de transporte individual e privado. O aumento da frota acirra a disputa por espaço. Quanto mais gente e mais veículos, fica difícil se locomover em Bauru. Tem que sair de casa às 7 horas para chegar às 8 na cidade. Tem dia que é pior? Tem dia que é pior. De tarde, de horário de almoço, tudo dobro. Todo dia esse trânsito nesse local? Todo dia, essa hora, a tarde, a mesma coisa. E atrapalha para chegar ao trabalho, para fazer as atividades? Tudo, atrapalha tudo. Todo dia, sim. Todo dia, sim. Principalmente nesse horário, das 5h30 até mais ou menos umas 7h da noite. Que lugar que é pior em Bauru? Olha, eu acredito que aqui na Duque de Caxias e na Getúlio Vargas é um trânsito bem complicado também. Um dos resultados mais graves é o aumento no número de acidentes. Em 2011, foram 8 mil e 19 pessoas morreram. Cerca de 100 pacientes dão entrada no pronto-socorro central todos os meses vítimas de acidentes de trânsito. Só no ano passado, foram 1.107 internações. O acidentado ocupa uma parcela das internações, por ser normalmente politraumas, com várias outras patologias, além de fratura, traumatismo craniocefálico, às vezes cirurgias, traumas fechados. Então, são pacientes caros para o SUS e para o governo em si e que demandam muito tempo de recuperação. Se o excesso de veículos é o problema, ele poderia ser reduzido com a utilização mais racional do transporte público. Uma das alternativas para o deslocamento. O crescimento da frota de veículos é devido ao crescimento econômico e os incentivos que o governo tem dado para a compra de veículos, de financiamento. Para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, o Bauru tinha em torno de 4 milhões de passageiros por mês. E esse ano, ele chega em torno de 2 milhões. Então, a gente está vendo a sua troca do ônibus pelo veículo particular, que não é só o carro, mas a moto também. E isso tem um reflexo direto. A via já está lá, não tem como a gente colocar mais espaço na via. E a única solução mesmo é o incentivo ao transporte público. Um transporte público de qualidade. Mas as empresas, como que elas vão oferecer transporte público de qualidade? Se elas vêm ano a ano perdendo passageiros, que isso vai influenciando o quê? É no custo final da tarifa. Porque a tarifa, no final, é o custo que a empresa tem de manutenção, dividido pelo número de passageiros. A frota de Bauru é de 240 ônibus. No entanto, eles disputam as avenidas com carros e motos, porque não há corredores específicos para eles circularem. Como fazer que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo? Bom, aí essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Como a gente incentivar? Melhorando o transporte, dando incentivos de faixa exclusiva para os ônibus, para que eles tenham uma faixa mais rápida, enquanto as outras pessoas estão paradas ali no trânsito, no congestionamento. Mais incentivos fiscais, eu acho, para as empresas de ônibus, para que toda aquela gratuidade que as empresas de ônibus têm para os idosos, para os estudantes, isso acaba aumentando a tarifa final. E não tem nenhum, vamos dizer assim, benefício do governo federal de isenção de impostos, quando ele dá esses benefícios. Então, isso é incorporado no preço final da tarifa, que torna ela bem cara. O uso de bicicletas também é apontado nas grandes cidades como uma alternativa. Em Bauru, entre ciclovias e ciclofaixas, são cerca de 20 quilômetros. Já para os pedestres, a segurança no trânsito depende de semáforos e faixas de travessia, principalmente perto de escolas, locais de muito movimento e vias de trânsito intenso. Outro ponto importante nessa discussão é a infraestrutura. Quanto mais a cidade cresce, maior é a necessidade de ampliação das vias. Depois de 15 anos paradas, as obras no viaduto inacabado foram retomadas. Será uma ajuda para o deslocamento entre a Vila Falcão e o Jardim Bela Vista. Mas sozinho, não vai desafogar o trânsito na região central. Em entrevista ao programa Fórum, aqui da TV Unesp, esse engenheiro de trânsito falou sobre o assunto. Bom, essa obra, quando começou, eu não fui favorável, né? Porque entendia que pelo custo nós poderíamos fazer outras obras que seriam mais prioritárias, né? E mais facilitadoras do tráfego. No entanto, depois que a obra começou e atingiu um certo nível, surge um dilema, né? O que se faz? Termina ou implode? Quer dizer, na medida que você opta por implodir, você enterra todo um dinheiro ali aplicado. E sobra alternativa, evidentemente, de acabar, né? Para que o prejuízo seja o menor possível. Foi isso que foi discutido e é isso que parece que será feito. O Unesp Notícias está de volta e, nesta semana, a gente recebe os quatro candidatos a prefeito de Bauru. A entrevista terá duração de 12 minutos e a ordem dos candidatos foi definida em sorteio. Começamos hoje com Paulo Martins. Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado a vocês pelo convite. E fico feliz. Esse é, acho, um dos primeiros candidatos. É o primeiro. É o primeiro candidato a prefeito a ser convidado para estar dando esta entrevista. Paulo Sérgio Martins, do PSTU, é bancário e diretor do Sindicato da Categoria. Paulo já concorreu aos cargos de vereador, deputado federal e vice-prefeito. Paulo, nós mostramos aí na matéria os problemas que Bauru tem que resolver em relação ao trânsito. No seu plano de governo, você tem uma proposta de municipalizar o transporte público. Explica para a gente como funcionaria e, só para lembrar, o tempo começou a ser contado a partir dessa questão. A gente relutou muito lá atrás com aquela questão do monopólio do ônibus aqui, da empresa de ônibus aqui. E o que a gente viu? Novo monopólio aqui em Bauru, com três empresas, estavam no mesmo dono. E isso, a empresa que quer lucro, vai fazer de tudo para que o transporte seja o pior mesmo. Você vê os ônibus são lotados, o lugar para você sentar era aquele inadequado, muito pequeno e tal. A gente municipalizando. Hoje, com 60 milhões, você consegue municipalizar esse ônibus, essa empresa, tá? E fazer os corredores de ônibus, como tem que ser feito mesmo, essa linha de ônibus para circular o ônibus. E a municipalização, perdão Paulo, seria transporte público de graça ou a preços subsidiados? Olha, você pode fazer com tranquilidade até um real, você vai poder manter a manutenção todinha do ônibus, pagando os motoristas, até o cobrador de volta, porque hoje é a catraca, até o cobrador de volta. Você poderia fazer isso com tranquilidade, toda a manutenção, porque não visa lucro. Todas as empresas que visam lucro, você sabe com que funciona, vai levar para o bolso de alguém. E você, mantendo essas empresas municipalizadas, estatal, esse lucro vai ficar aqui dentro e melhora esse serviço para a população. Vamos falar de habitação agora, como você pretende conduzir o desfavelamento da cidade? Você tem uma proposta de aluguel social, o que seria isso, Paulo? Então, você vê, hoje a especulação imobiliária é muito grande aqui em Bauru, certo? Tem vários imóveis que ficam aí dias fechados, meses fechados, certo? Uma das propostas nossas é justamente o IPTU, é assim, cada três meses que ficar fechado um imóvel, esse IPTU aumentar, tá? Essa é uma proposta da gente também. E esses imóveis que estão fechados há muito tempo, passar para essas famílias que estão sem moradia, com um aluguel simbólico aí, para que ela possa estar dentro de um teto. Mas eles seriam desapropriados, esses imóveis fechados? Sim, se ficaram muito tempo fechados, se é uma especulação imobiliária, com certeza, com certeza. Certo. Você propõe também, no seu plano de governo, romper com todos os contratos da Prefeitura com empresas terceirizadas. Por que, e no caso disso acontecer, a Prefeitura teria condições de manter todos os serviços que ela apressa à população hoje? Perfeito. Você vai fazendo gratuitamente, certo? Porque tem contratos que estão aí, desse governo agora, certo? Provavelmente vai estar estendendo por ano que vem, certo? Por que não com essas empresas privadas? A gente só tem um, só pegar um exemplo assim, nacional, que todo mundo viu aí, a empresa Delta. O que está fazendo o país? O mal que está fazendo o país? É uma porta, sabe, do fundo, onde vai sair todos os recursos para grandes empresários, certo? Então, aqui a gente também não quer que funcione dessa forma, não. Queremos, sim, estruturar a questão de obra nossa aqui, certo? Mas com empresas, com o próprio recurso do município e com a própria estrutura do município, tá? Mas seriam contratados, então, novos funcionários, no caso? Com certeza, com certeza. Claro, se você vai expandir, só o exemplo assim, você melhorar a questão da usina de asfalto, por exemplo, tá? Vai melhorar ela. Você, a gente tem um projeto de quê? De ter uma fábrica de broquetes, para mudar essa questão, essa lógica que é só o asfalto que tem que ser colocado. Tem que ter o calçamento nas periferias e pode ser feito por bloquetes, que é aquelas pedras sextavadas. E você pedi que você explicasse. Aquela pedra sextavada, você pode fazer uma fábrica que não fica espindiosa para o município, fica um custo relativamente pequeno, tá? Onde você poderia estar gerando emprego aí, essas empresas, essas pequenas fábricas, né? E poderia estar direcionada à periferia de Bauru, tá? E toda a periferia de Bauru tem uma fabriquinha dessa daí e fazendo com que mudasse toda essa lógica de asfalto hoje, que é caríssimo, né? E está na mão de empresas privadas. O seu plano prevê também a construção de escolas, unidades básicas de saúde, moradias, pontos de cultura. Essas propostas caberiam no orçamento da cidade? Com certeza. Você vê, na questão da cultura hoje, é gasto um ponto e pouquinho, um ponto cinco, mais ou menos, na cultura, certo? A gente tem proposta de 2% na cultura e fazer com que ela vá para os bairros, certo? Não fique centralizada. Que ela descentralize e vá para os bairros. A gente tem estrutura nos bairros. Tem lá escolinhas, né? A gente poderia estar usando essa escolinha, associação de moradores, enfim. A parte estrutural você tem. É só você levar mesmo pessoas interessadas ali do próprio bairro mesmo, que mexam com música, mexam interessadas com dança, tá? Você poderia fazer isso. A biblioteca, enfim, poderia estar sendo direcionada para esses bairros, tá? E no caso das escolas, construir escolas, unidades básicas de saúde? Se você tem todo o DAO, no caso, que mexe com obras tal, se você tiver o funcionalismo nosso aqui, construindo as compras, né, de material, ou mesmo produzido por nós mesmos aqui no município, com certeza a gente estaria construindo escolas e áreas assim para estar desenvolvendo qualquer trabalho nesse sentido, tá? Em outra oportunidade, você disse que não se intimidaria e não seguia a lei de responsabilidade fiscal. É isso mesmo? Com certeza. A lei maior nossa é a Constituição de 88, né? Que ela fala que todos os trabalhadores têm que ter direito à saúde, educação, moradia. Isso não é respeitado por nenhum governante, tá? Aí, de repente, vem uma lei menor para colocar, assim, o entrave em qualquer investimento que a prefeitura vai fazer, ou o governo vai fazer, certo? Então, se eu tenho a maior, eu vou respeitar a maior. Vamos falar de um assunto polêmico e que está muito presente na realidade do bauruense, principalmente nessas últimas semanas. Qual que é a sua proposta de gestão para o DAE? Olha, é lamentável o que está acontecendo com o DAE hoje, tá? É uma... Sempre coloquei, vou colocar, sempre foi uma joia o DAE. É um dos profissionais de primeira linha ali, certo? Que trabalham lá. É merecedor, certo? Porque são muito trabalhador. Você vê as ruas, eles estão ali. É sempre difícil trabalhar eles manual ali, que a gente observa, tá? E parece que o que está ocorrendo aí é uma coisa provocada mesmo, certo? Para que ou o Massabesp tome, ou então um capital privado tome o DAE, certo? O investimento não tem mais. Você vê que nem equipamento mínimo para os trabalhadores tem lá, certo? Todo o equipamento maior está sucateado, tá? E eu acho que isso aí está sendo provocado mesmo para que ou terceirize ou privatize, certo? Ou leve o Massabesp. E como seria a gestão do DAE caso você fosse eleito? Olha, com certeza revitalizar todinho o DAE. A gente tem que levantar as contas do DAE ali, para nós, do PSTU, há grandes empresas que não estão pagando água. A gente tem que fazer um levantamento disso aí para ver se é os grandes empresários que não estão pagando água, certo? Porque o pequeno paga. O pequeno, quando ficar um mês, dois meses sem pagar a conta, eles vão lá e palham a conta dele, entendeu? Então, o grande, a gente precisa observar, fazer um levantamento dentro do DAE, os grandes empresários que não estão pagando. E o tratamento de esgoto? Outra coisa também que a gente vê a morosidade desse governo atual, tá? Com 50 milhões em caixa e a coisa não anda. E 15 milhões que você vê aí um pouco mais que está sendo arrecadado anualmente e não se manifestam, certo? Precisa utilizar já esses 50 milhões e começar a colocar o trabalhador na rua e fazer isso aí urgente. Porque senão é mais um filé que vai ser colocado para o capital privado. Paulo, e quais são suas propostas para a área da saúde em Bauru? Você vê, olha, é o básico do básico mesmo, viu? Enquanto o pessoal fica pensando lá em cima que vai construir grandes estruturas e tal, né? Para receber a pessoa geralmente já doente, já doente e tal, que vai precisar de uma internação e tal. Se você for lá no básico mesmo, você começar os agentes de saúde, ir na casa dos moradores, certo? Fazer um trabalho, sabe, lá na sua casa. Receber esses agentes, chegar lá e ver, ensinar o pessoal a higiene, a alimentação, tá? A prevenção, tá? Do que você chegar já doente, precisando de um grau muito maior de saúde, já que vai ter precisado de uma internação. Então, eu acho que a gente tem que inverter a lógica do investimento. Investir-se em pessoas especializadas, profissionais especializados, certo? Agentes que vão na sua casa, na prevenção, tá? Em relação especificamente, Paulo, ao atendimento de urgência e emergência. Já que a prefeitura vai assumir a gestão do hospital de base? Exato agora, né? Depois de quatro anos, propõe primeiro, propõe uma fundação, tá? Fundação Regional de Saúde? É, estranho, acho que tem alguma coisa política por trás também, certo? Que a gente viu o Fernando Monte muito entusiasmado com essa fundação. E agora sim, fala em 100 milhões que poderiam vir aqui para as internações. Então, tem alguma coisa que precisa ser levantada aí, a população fica muito esperta com o que está acontecendo. Na pesquisa de intenções de voto dos bauruenses, realizada pelo Ibope, você recebeu 2% dos bauruenses afirmaram que votam em você. Você e sua vice, a Gisele Costa, comemoraram o resultado. O que significa esses 2% para vocês, Paulo? Olha, cada voto que a gente vai buscar na periferia ou dentro de bauru, para a gente é um sentido de vitória mesmo. Porque são propostas que não estão sendo perfumadas, ventiladas, gastam uma fortuna com propaganda e tal. A gente simplesmente está colocando o básico, o necessário para a população que está ali na periferia, desassistida pelo Estado. Então, se esses 2% estão ouvindo a gente, que para a gente já é um número importantíssimo, expressivo, pelo PSU não ter gasto nenhum na campanha, é muito pequeno mesmo, irrisório o gasto que a gente tem, e está atingindo 2% da população. E eu acho que a tendência é até aumentar. E o discurso típico de sindicato, que é natural que você assuma durante a campanha, você acredita que ele afasta votos, eleitores? De maneira alguma. Como a gente sempre representou o trabalhador, sempre representamos o trabalhador, sempre buscamos os direitos do trabalhador, entendeu? Na sua essência mesmo. Ou através da luta mesmo, que a gente incentiva ele a se organizar, e a mesma até através do nosso departamento jurídico e buscar mesmo os direitos dos trabalhadores. Então, a gente sabe que grande empresário, banqueiro hoje, se puder explorar o máximo, o trabalhador vai explorar. Como a empresa nossa aqui de Bauru também, puder explorar o máximo, os trabalhadores vão explorar. Então, a gente cumpre o nosso papel enquanto sindicalista. Para concluir, a gente tem menos de um minuto, como você incentivaria a vinda de empresas? Porque elas que geram empregos para esses trabalhadores, né? Olha, você vê, a gente tem várias faculdades aqui, certo? Onde sai profissionais que acabam não ficando aqui dentro de Bauru, certo? Justamente porque não tem incentivo nenhum. A mesma da empresa, viu? Aí eu falei, ó, porque vai abrir vagas aí. Eu vejo muitos engenheiros, muitos advogados, muitos que estão trabalhando como bancário hoje, porque não vê que dentro das empresas privadas só vai ser explorado. Então, acaba prestando um concurso público, mas não é um concurso público, uma empresa pública. Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos os profissionais aqui presentes. O Nesp Notícias acaba aqui. Amanhã, o nosso entrevistado é Rodrigo Agostinho, do PMDB. Até amanhã. Tchau.